O Vida e Atitude de hoje está falando sobre empreendedorismo. O empreendedorismo é um fator de desenvolvimento econômico e social de um país. Por esse motivo, vamos entrevistar representantes de empresas que ganharam destaque neste ramo aqui na UFSM. A Objetiva Júnior foi criada em 1994, então ela já tem 17 anos, ela vai fazer 18 anos neste ano. E nesse sentido, o que ela faz? Ela presta serviços de consultoria empresarial. Então, a gente ajuda empreendedores a empreender, então a gente faz serviços, ajuda, contribui à medida que a gente faz serviços como pesquisa de mercado, estudo de viabilidade econômico-financeira, elaboração de um plano de negócio, para essa pessoa que quer empreender, são alguns dos serviços que a gente realiza, então a gente estimula o empreendedorismo no mercado. E dentro da organização, dentro da própria organização, a gente acaba sempre desenvolvendo a própria organização. O conceito do empreendedorismo que é trabalhado atualmente, ele não trabalha só com essa questão da criação de uma nova empresa. Tu dentro de uma organização, tu implementar um novo produto, implementar um novo serviço, fazer um projeto para contribuir com a melhoria da organização, tu trazer resultados a partir do trabalho que tu está fazendo, é um trabalho que é estimulado dentro da organização, e é considerado essa questão do empreendedorismo dentro da Objetiva Júnior. Um bom empreendedor consegue aliar seu conhecimento acadêmico a uma boa visão de negócios. Ele é proativo e está sempre atrás de novas estratégias para atrair seus clientes. Ele precisa prestar atenção ao que acontece na sua região e nas novas tendências do mercado, além de estar atento à pesquisa, já que é ela que trará as novidades para seu mercado. A gente tem um principal projeto, que é um sistema de monitoramento de pressão de pneus de veículos. A intenção desse sistema é basicamente monitorar a pressão individual de cada pneu e mostrar essa informação para o motorista. O que acontece? Esse sensor é plugado na roda, por exemplo, na válvula, e ele transmite a pressão, o estado de pressão e a temperatura do veículo para um painel, via tecnologia sem fio, um painel como esse que fica no veículo. Em alguns segundos ele vai aparecer a pressão do pneu ali. No caso, 14 libros, o que é um pneu extremamente murcho. E esse valor da pressão é configurado, o usuário configura um limiar para dar um alarme de pressão, de supressão ou sobrepressão. Um alarme sonoro e visual. Então, a finalidade do produto, as vantagens desse produto são várias, mas citando algumas. A economia de combustível, aumento da vida útil dos pneus, em torno de 30%, a redução de emissão de CO2, que atualmente as empresas têm essa preocupação mais ambiental, atitude ambiental. E, por exemplo, o tempo. Em empresas frotistas, ônibus ou carga, quanto menos tempo o veículo fica em trâmites de garagem, tempo é dinheiro. Então, tendo esse equipamento, a empresa não precisa verificar a pressão de todos os pneus, de todos os veículos, a todo momento. Aqui no Brasil, existe uma demanda muito grande de tecnologia de uma maneira geral. Inclusive, o governo apoia diversas formas de investimento nesse sentido. E nós, como somos todos engenheiros eletricistas, tivemos a ideia de seguir uma linha que um dos sócios já tinha, já tinha uma empresa, já tinha esse tipo de funcionamento, mas de uma maneira mais específica e dedicada. A gente resolveu se juntar e desenvolver esse tipo de trabalho que é muito carente no Brasil. Até a gente tem bastante dificuldade hoje de identificar empresas que façam, que prestem esse tipo de serviço ou desenvolvam produtos, ao invés de importar. Colocar em prática ideias inovadoras e que possam trazer algum benefício para um grupo ou uma população inteira é o caminho que muitas pessoas encontram para trabalhar. A Shipinside, ela nasceu com uma spin-off de um grupo de pesquisa aqui da Universidade, do GEMICRO. E ela desenvolve soluções basicamente com dois focos. Soluções em eletrônica embarcada e soluções em RFID. O que é isso? As soluções em eletrônica embarcada caracterizam a parte da empresa que atua desenvolvendo novos produtos. Ou desenvolvendo novos produtos que se utilizem de eletrônica, ou nacionalizando produtos que já existam em outros países e não existam no Brasil, mas que alguma empresa tenha interesse em comercializar aqui no Brasil. Essa coleira é um exemplo, é o nosso primeiro produto que a gente está colocando no mercado. Ela é uma coleira que mede o tempo, o nível de atividade de uma vaca durante 24 horas, e ela mede o tempo que essa mesma vaca rumina, em 24 horas. Mas aí você vai me perguntar, né? Para que eu quero medir o tempo que a vaca rumina e o nível de atividade dela? Com dados como a ruminação e a atividade, os veterinários têm como fazer todo um histórico da saúde do animal. Eles têm como saber se o animal está estressado, se o animal vai entrar no cio, se a vaca vai possivelmente ter alguma doença, se ela vai ter tristeza, que chamam que é uma doença que mata muitas vacas. Então, é um primeiro produto nosso. A gente já deu entrada em patente nele. Ele não existe desse jeito que a gente está propondo em nenhum outro lugar. Só para ter uma ideia do tamanho que esse produto já tomou no mercado, antes de entrar no mercado, há pouco tempo atrás, a Nestlé nos procurou para saber como funcionava esse produto e como ela poderia adquirir esses produtos para botar nas suas vacas.